Me pediram pra cantar, pensando que eu não sabia Eu não sou como a cigarra, quem cantou leva o dia E sobrar que o meu pescoço, é sinal de casamento Tira esse e põe a outro, pra casar não falta tempo Verdes cantos florescem, as manhãs do meu recanto A das cantos sempre mudem, quem dirá meu coração A delícia é muito triste, pra quem ama a mocidade Se eu chegar a ficar velho, sei que eu morro de saudade Alguém mesmo é divertido, tem que ter saudade, eu sei que chora Eu vou embora, cloro em frente, lá nos pagos ou no morro